O presidente Michel Temer recebeu nesta segunda-feira em Brasília o chefe de governo da Espanha, Mariano Rajoy, em uma cerimônia. Rajoy, que chegou à Brasília na tarde deste domingo, foi ao Palácio do Planalto, onde passou em revista um batalhão de 220 soldados dos Dragões da Independência. Depois, Rajoy subiu a rampa que leva ao primeiro andar do Palácio do Planalto, onde Temer o recebeu, antes que fossem executados os hinos nacionais dos dois países, por uma banda militar em meio a salvas de canhões. Na reunião, logo depois da recepção, de acordo com fontes de ambos os governos, serão analisadas as relações bilaterais com grande interesse na cooperação econômica, assim como nos investimentos e no comércio entre os dois países. Além disso, os dois governantes farão uma revisão da agenda internacional e regional e haverá um espaço particular para discutir a situação na Venezuela. Outro ponto serão as negociações para um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que é uma aposta tanto de Temer como de Rajoy para potencializar o comércio global. Após essa reunião, os dois governantes farão pronunciamento aos jornalistas e vão se dirigir ao Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores, de onde Rajoy vai partir para São Paulo, a segunda escala de sua visita ao Brasil.